O Royal Firm é um livro que está no livro de Conde. O livro é um livro que está no livro. E é um livro que está no livro. A primeira vez que está no livro de Conde, Brian Patra, é que está no livro que está no livro. para participar de essa política. Eu sou o Brian Padra, professor do Royal Vima Pansu. Padra, como é? Eu sou o professor. O Royal Vima Pansu, como uma organização do IPVG, como é que você está? Porque é um projeto global. eu sou o professor do I Dad Odee, eu sou o professor do I Dad, que eu sou o professor do I Dad, já sei que a gente tem como organização. Eu sou o professor. Bem, agora eu vou ler o livro, e agora eu vou ler sobre o livro sobre a política participação do Marron, é muito importante, isso é? e é o dia a dia, a luta de agressão e a contender que está no domingo até 17 de halve 6 e o final de cabo de cabo de cabo de cabo. O objetivo foi daquilhe que a gente está aqui em isolado e a sua situação que está na finalidade, pois a gente, de um sistema político a política e a uma política que não se abandona. A gente não vê como organizar o leito de nós, ou seja, a gente pode ter como uma política, ou seja, a gente pode ter que fazer isso. Então, a gente pode ter que fazer isso. canta que uma sorte evaluaciva politica voo de fuma rãs maron leiders politica leiders en já de partida eu não vai o gol e engelho da minha equipe é o ver busconiça amante o amigo ana atima o fnk a participação de fombo de of na atua de leis de neve que gode E o que a gente precisa? Eu acho que não é isso para você. Eu sou, eu sou o que temos que fazer isso não tem. Você também fez isso, você também fez isso. Então eu vou trazer isso. que a gente não sabe se pegar. Porque elas essas pessoas são um partido. E você precisa dizer que podeu compreender vocês, e você consegue se transformar em coisas que podem fazer. E assim, é um momento muito importante. Porque mesmo quando você já estávamos em uma das coisas, eu não sei porque você faz isso mesmo. que tem que ser. Uma vez eu discutir em um grupo diz que eles falam que eles falam que eles falam na cololci. Como nós vamos lá, aliados que eles falam que, eu chamo-os de coro de trombone para eles nos grandes grupos, emags que a cololci é um grupo de pessoas, mas eles acabam a melhorar. Nós falamos, mas eles falam na cololci, dizer que você não pode fazer uma coisa assim, você pode fazer uma coisa assim, porque você vai fazer uma taxa de uma taxa de um problema que você faz a política. Portanto, se você pode fazer uma coisa assim, ou se você quer ler, como eu fiz uma mulher Soleimi Lawrence, uma sociológica, se você quer ler, com você fazer uma coisa assim, porque você quer ler algo assim, Então, eu acho que é isso que eu acho que é isso. o que eu os conheço, eu acho que se pediu um líder que o que eu estou falando e a gente vai fazer isso só que o que eu acho é que eu fico é que a política e o que eu tenho a gente, e também, o que eu acho? O que eu acho que eu acho que o que eu tenho é que é o que eu tenho para fazer isso. e com a mãe até aqui porque o povo não resolveu mais não. O povo já é um país que não resolveu. A gente tem que lembrar vocês que eles são bem pensados com acity que sim. Os partidos são diferentes do mundo que nós achamos que o povo não tem perdido. 7 5 8 9 10 10 11 12 12 14 15 mas pouso bacalhão e falha ver o meio que analista foi louco táxi é oi canet bíter darom anadê anadê lida rabbi respira com a rana de lei da ruta que na mãe e 6 a de cada um cd não é que o que nós temos que fazer ainda. Em que isso é muito importante. Ele não é o nosso político. Eu não. O nosso político é mais ele não é o nosso político. Ele já, ele já tá. Ele já tá no nosso político. Ele já tá no nosso político. Ele tem que saber. Ele não está na nossa língua. Ele já está aqui dentro da equipe. eu não tenho nenhum direito à ser política e não tenho nenhum direito à ser política de se empassar e não tenho nenhum direito à ser política se preocupar de que eu fosse política na capacidade de ser política Ele já disse que ele acredita na mesma lei e da operação. Ele disse que ele colocou agora. Então ele falou no início com a política política, ele pensou sobre isso enquanto ele disse que ele realmente chorou. Então ele falou no próximo, do corpo e se respondeu, participação e não há de uma vida na minha vida e na minha filha de mim para casa ou foto e participa de sua bolsa ordem de mim e chequei carré a sorte cronologis for ordem de jambes de boas mas de bairro sorriso sorriso justi de boas de de boas da sorriso semana notada que participa no semana A gente já conhece, eles já conhecem o mundo, mas eles não são mais que nem. A participação é quem faz a participação, a gente não tem que fazer a participação, eles não têm que fazer a participação. Eles não têm que fazer a participação política do Partido, não tem que fazer a participação. E quando a gente tem a coragem, eu acho que a gente tem a coragem. Eu não sei se que a gente fala do Partido, Mas a mesma coisa. A excessividade da NDP, a Eevee, a todos nós. Mas é sempre sempre a centralização da ideia. Seja a centralização da ideia que nós temos dentro da ideia, como nós temos, é que isso é o poder. E agora... Mas a gente tem que tratar essa situação da Libia. Você não tem que falar sobre política. Você tem que falar sobre a Stelna. Bem, eu acho que estou fazendo uma coisa que eu estou falando aqui. Por isso que eu tenho que trabalhar em organização, em que a política do Pantene. Eu me centralizei o que eu quero fazer. Eu tenho que fazer isso para você. Você está dizendo que você está fazendo um artista, não é muito importante. Não, não. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo um artista. E eu estou dizendo que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso para mim. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso para você. Eu sei que eles estão aqui. E este é o mesmo tempo. Nós estamos passando um pouco mais... Por isso, em uma corta periode, eles se sentem um pouco mais... Quando eles estavam aqui, eles estavam em casa. Eles estavam em casa. Eles estavam em casa. Eles estavam aqui... E eles estavam aqui dentro dos sistemas... Eles eram feitos. Uns grupos que estavam em casa... Eu quero dizer lá a gente que estamos fazendo aqui. Não há muitos outros. Existem todas as outras grandes organizações que se fala sobre o grupo. Eu quero dizer que sou saudável. Eu não sei também. De nada mesmo dizendo que seja feliz. É todo o povo. Eles se lembram desta. É isso que eu estou falando sobre esta etrepo影響ão. Eu soube que isso. Mas por isso, depois de um grupo, eu como estava, a quem eu estava aqui. E agora eu fui discriminar. Eu fui seguir aqui. Mas eu sempre que estava aqui. Eu costumava levar os que fosse. mas demais bem isso é um fato não não a desco a simbiki a ele ouve lander de elefante franque rafim avanço e lua torre vida de daqui de distrito na verdade, é que enfim isso aqui, aqui bom, de binnestas áreas, tem uma uma posição de cima da parte dos no mais, além da ONG e saia do que a gente fala dele, pode dar uma Para que você se o faça em uma organização de Royal Firmand Pansu? A minha pergunta é que eu faço uma organização de Royal Firmand Pansu. Por isso que eu não vou falar uma organização de Royal Firmand Pansu. Como você está? Eu sou um foco em sua participação. Eu sou um foco em sua participação. Eu sou um irmão e meu colega. Eu sou um foco em sua participação. Isso é um foco em sua participação. Você tem a sua participação de Royal Firmand. Mas nos para a sua participação. Então, porque você não escuta isso, quando você está com a participação, pois você não vai falar com a participação aqui. Eu acho que muito obrigado por fazer isso, porque não é como se um foco em sua participação. Não é um foco em sua participação. Você trabalha com sua participação, você trabalha com sua participação, a mesma coisa que eles não gostam, e a coisa que você gostam de se fazer, é uma coisa que você gostam de se fazer, é uma coisa que você gostam de se fazer. O deprimido, é um tesco, esse é o tesco, é um ser humano, que é um ser humano em uma excelência. Então, eu acho que eu acho que Eu falo o que ele é o que é ainda que está na frente do jogo. Você quer que estejense. Não há nenhum problema. Mas a ciência a saving o problema Federal. Como é o underways. A força de medrófona. A força de medrófona. Nós temos uma fonte de fotos onde nós temos que ter centros em fotos e fósforos. Aqui estamos como ao lado devemos estar presente no link, para que os filhos que não possam, eles vão estar dispostas do internet. Eles vão ser sentidos. Essa é uma fonte. Essa é uma fonte de fotos. Essa é uma fonte de sitjamento, não fazia que a gente se faz antes. E a fonte de fósforos. Então, se você quiser, você pode colocar o problema. Mas nós temos que ter uma cidade que você não vai se juntar. Você sabe? Você pode colocar a uma cidade que você não vai se juntar, mas você não vai se juntar. Aqui você está muito grande. Eu tenho 800 anos de vida, mas é muito grande. Você sabe? Eu não posso falar que eu não posso falar. Mas, se que a la grandeza évenilidade, como é que eu posso fazer uma palavra ou de uma doutrinação, ou um mais uma duela que eu não posso falar, porque pode ter alguma dúvida, mas, algo que pode acontecer, mas, se que é eu mesmo, e, se que a grandeza évenilidade, eu posso fazer uma doutrinação ou de uma doutrinação ou o que você, eu posso dizer, mas há um advijo para os seus senhores, pois, finalmente, tem já que a gente aqui, assim, então está aqui, um sistema que nos envolveu até para o março, para os professores, e a política, e como vocês já pensam, vocês têm um advijo ou um pass-conselho ou um apoio para os professores de todos eles, ou seja, dentro da landaíquia, para o seu poder. Então, eu assisti aqui, eu tenho uma história muito boa, porque se você tiver um ataque de água, você vai se sentir bem, porque se você tiver um ataque, você vai se sentir bem, e o que você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. E eu vou ficar aqui, e eu vou ficar aqui. Como se faça, você precisa fazer isso justamente para melhorar a melhor possível. Isso é muito forte. Se você conseguir fazer o trato, eu não vou dizer isso. Eu digo que você ama esse grupo. Porque se você tiver Kimi em Taça ou a Kengi noPopard, eu não sei o que seu grupo é só de mesmo. Se você for me fazer isso. Os Tachi aqui vão mudar de modelo... o primeiro. Quando você começa a ter um piloto, ele aparece um no... o segundo o segundo, ele aparece um no... Os estudantes estão começando a pensar com eles... Se Quer dizer, vamos dizer que não tem tant de Mutter chegamos aqui. Se命 a Morte no Morte, Se Ephraim um e foi sucedido. Nós estamos a dizer que sequer a morrondação do movimento moderno. Eu estou dizendo que quem colocou uma frase, que producamos ali em um evento Cream era um movimento constituta firmemente empregada para números moderno. Eu estava recebindo que preparadas pelo demonstrate sobre o enfoqueiro do movimento. Eu sou assim o político emило. Láigo são asstockas, mas isso é um projeto de produção. A produção de produção de produção é todo o que nós produzimos. Nós vamos criar um modelo, então nós vamos criar uma estratégia de produção para fazer esse ponto, e vamos viver sempre no trabalho. não é só dizer e do mar não é uma coisa que eu não faço de andar mateiro de cada e com o ter na a defu vha astana rias e de kandesini ativa o alias e a política participação de maron angoli e por isso o alfc e louque si oi bingko fadi ou si é right precisão E aí, o que é o DKN? O que é o DKN? Mas agora, o que é o DKN? Então, a registração é muito bom. Nós temos uma reunião sobre um programa, então, nós terminamos o programa. Nós temos um programa general, mas... Nós temos um líder de panel, que é o que é o que é o que é o que é. Nós temos uma senhora Monique Simon. Eu sou a professora de organização de uma festa de trabalho. Eu sou a Rafa Barach. Eu sou a professora de Almança. Eu sou a professora de Alwin Hartley. Eu sou a professora de Rosabelle. Então o programa de D-MAPM, nós temos muito detalhes para finalizar o programa. Política, líderes ou líderes, ou líderes, ou líderes, ou líderes, ou líderes, ou líderes, ou líderes? Sim, a gente tem que fazer isso especial, mas não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Eu sou e Itachi, nós temos também muito conhecimento internacional. Isso é uma coisa que nós temos também. Então, eu acho que isso é um trabalho. Eu acho que associações são muito bem. Eu acho que é muito bom que eu acho que é uma discussão de leis, mas é uma coisa que você pode fazer emissão, você pode fazer um grande e um dos outros, e todos os outros outros que você pode fazer. E aí, o que é isso? Sim, sim. Mas, o importante é a todos os indignos? Todos os indignos. Mas você precisa registrar. E você precisa registrar um tapete, então você pode registrar no 814941, novamente, 814941, ou você pode não ir para e-mail adres e-mail.com 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 E aí, o que você pode registrar? Ok, bom. Mas, você pode registrar o meu pai, ou o que você pode registrar? A verão de leis, ou o que você pode registrar? A verão de leis, eu tenho que registrar o meu pai e-mail.com e a verão de leis e-mail.com Você pode registrar o meu pai. Você pode registrar o meu pai e aí, que você pode registrar. Quando você pode registrar o meu pai, eles vão traduzir como o pai, o teu pai se empolgou, porque, o que você pode registrar o seu pai se aposissem, e, que suas honras bem? porque você está aqui e fala sobre isso sepas que você fica fazendo isso quando você ent vide as uma pessoa que lhe o 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 o? o 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 E por isso que todos nós podemos fazer o dia a dia. Então, nós temos uma organização de Royal Fim e Pansos, que, sim, nós queremos muito fazer, mas nós estamos fazendo isso aqui. Por isso que todos nós podemos fazer isso. Então, todos nós podemos fazer isso. Registrar, se inscrever no social media. Se inscrever, se inscrever, Obrigada.